Estamos ao lado do jornalista Cid Moreira, muito obrigada por nos receber. E você, há muitos anos, participa de projetos de locução da Bíblia. Como que tudo isso começou? Como o seu envolvimento com esses projetos começaram? Bom, na realidade, isso começou no século passado. Parece muito longe, né? Mais ou menos há uns 25 anos atrás, quando eu dei uma entrevista a um jornal lá no Rio de Janeiro, e dizendo que eu gostava de gravar mensagens cristãs. Então, esse jornal foi publicado no suplemento no domingo, e na segunda-feira eu recebi o telefonema, convidando para gravar Salmos. Então, eu gravei Salmos. E na sequência, depois eu fui contratado por outra gravadora, Warner Continental, e então, eu gravei, uma das gravações foi, tinha o título, Salmão da Montanha. E nessa, na capa desse LP, no tempo do LP, foi lançado em LP, CD e cassete. Mas na capa do LP, eu escrevi o seguinte, que há 25 anos eu levava notícias nem sempre boas aos lares do país. Mas que a partir daquele momento, eu queria levar o Evangelho, que são notícias de Deus, até o último dia da minha vida. E é isso, eu simplesmente estou cumprindo aquilo que eu prometi. A sua fé cristã foi despertada durante o andamento desses projetos, ou aconteceu antes? A minha família sempre foi cristã, eu fui batizado, crismado, na igreja católica. Mas depois a vida foi me levando para lá, para cá, vejo aqui, olho ali e tal. E voltei a ter esse contato intensamente, como eu falei, a partir do ano de 2.990. Você, através desse projeto de audição bíblica, muitas pessoas já chegaram à palavra de Deus. Você acredita que esse seu projeto é uma missão de vida? Com certeza. Eu não só digo, mas como sinto isso. Graças a Ele eu sinto. E eu quero terminar dizendo o seguinte, guia-me para a nova versão transformadora.